Fala galera, hoje eu tô aqui novamente pra falar de velocidade de reação. E o treino de velocidade de reação é muito bom, porque existe diversas formas de realizar. Com certeza, irá acontecer no jogo. São situações realizadas no treino com obstáculos no chão, tampando a visão do goleiro, utilizando a lona molhada, como se fosse um gramado molhado nos dias de chuva. São várias possibilidades realizadas no treino, que ajudam muito na hora do jogo. E hoje, será a continuação do vídeo anterior, que foi trabalhado com obstáculo no chão, barreira para tampar a visão do goleiro. E boa parte do conteúdo de hoje, será com a bola na lona molhada. Detalhe importante para ir bem no treino de reação. E até mesmo pra estar preparado pra ir bem no jogo, né? É ter uma saída muito rápida, e ter uma baita potência muscular. E encarar bem a bola de curta distância. Gostou do conteúdo? Então, não pule o vídeo e assiste até o final, que você vai curtir. Aliás, já vai se inscrevendo aí no canal, ative o sininho pra receber as notificações, e ficar por dentro de todas as novidades que vai acontecer por aqui. Eu sou o Jefferson Adão, seja muito bem-vindo, e bora pro vídeo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.